Bom dia! Quer ter saúde? Quer aumentar a qualidade de vida? Cuide do seu corpo todos os dias. Movimente mais você. Movimente mais a vida. Vamos cuidar da parte das costas, da coluna? Tirar um pouquinho as tensões? Alongar? Vamos lá? Vem comigo. É muito fácil, muito gostoso e tem que se mexer. Quem se mexe mais vive melhor. Quem se mexe com qualidade também tem mais qualidade. Aqui, você cruza um braço na frente do outro. Todo dia você faz uma atividade legal, você faz uma pausa. Porque a gente quebra aquelas posturas, a gente quebra o sedentarismo. A gente investe na gente. Aumenta a qualidade de vida, passa melhor. Aqui em cima, estica um pouco. O outro lado, estica um pouco. Tudo gostoso. Aí! Vamos lá? Puxa o ar. Esticando as costas todas. Vamos lá? Sentindo o ar. Gostoso. Para um pouquinho lá em cima. Empurra. Imagina como se tivesse um teto lá longe. Você tem que chegar lá longe desse teto. Encolhe a barriga. Estica. Espicha. Solta. Cruza de novo um pouquinho. Solta os ombros. O corpo precisa se mexer. O corpo precisa do movimento. Não fique parado. Mexa mais você. Você vai aumentar a sua saúde. Lá em cima de novo. Agora cai na diagonal. Empurra bem na diagonal. Está puxando tudo aqui. Alongando. O outro lado. Empurra lá na diagonal. Aí! Continua assim. Ótimo! Vamos lá? Respira o ar. Vai! Solta devagar. Respira o ar. Solta devagar. Respira. Vai! Lá em cima. Empurra de novo. Empurra. Encolhe a parte abdominal. Diagonal. Os dois braços lá em cima. Aí! O outro lado. Os dois. E volta! Tranquilo? Está gostoso? Todo dia! Coloca esse objetivo na sua vida. Todo dia você faz uma atividade legal com você. Vai dar uma grande diferença na sua saúde. Na sua qualidade de vida. No seu bem-estar. Nas dores que sente no corpo. Quer aprender a aliviar? Eliminar as dores? Cuide de você todos os dias. Só você pode fazer isso por você. Mais ninguém. Vamos terminar. Vamos lá. Vai! Lá. Lá de baixo. E a gente puxa bastante ar. Vai! Ó! Solta. Lá de baixo. Solta. Mais uma. Entre os dedos. Empurra para cima. De um lado. Do outro. E volta. E solta. Esticamos bem as costas. Como é importante esticar, alongar. Quanto que a gente, a gravidade vai empurrando para baixo. E a gente vai ficando mais corcunda. Então a gente tem que fazer esses movimentos diariamente. Agora, coloque em prática. Cuide de você com todo carinho, com todo amor. Faça mais por você. Tem uma frase que eu gosto muito. Você é o seu melhor amigo de todas as horas? Eu acredito que sim. Então agora é com você. Te vejo no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Participe e faça as atividades para ficar melhor com você. Quer ter saúde e qualidade de vida? Pratique. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.